O Azul Celeste 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 Salve o leque com toda a bravura As vitórias terão que surgir O teu nome está sempre à altura Este imenso e amado Brasil Os teus feitos elevam Londrina A cidade que te viu nascer Sai de frente na mesma doutrina Pois tua sina é sempre vencer Sai Londrina em frente seguro E a gente está sempre ao teu lado O Azul Celeste